Estúdio B Estúdio B Casa 8, 8, 9, 9, 9, 9, 8, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 Tá tudo ganhado, tá tudo no meu celular, vriba Eu falei, o que é isso? Negra cega Dota no meu celular Negra cega Dota no meu celular Negra cega Dota no meu celular